Bom dia crianças, tudo bem com vocês? E hoje dia 7 de outubro de 2020, quarta-feira, vamos dar início a mais uma aula. E essa semana nós estamos comemorando a semana da criança. Ser criança é ser feliz e desfrutar intensamente de todos os instantes da vida. Passando para o nosso planejamento de hoje, nós vamos ver no livro Buriti mais Matemática, as páginas 136 e 137. Trabalhando o tema, que é o período de gestação de alguns animais. E vamos também trabalhar esses animais em ordem alfabética no caderninho. Passando agora para o nosso livro Buriti mais Matemática, vocês vão abrir na páginas 136 e 137. E nós vamos trabalhar não só a matéria de matemática, mas também a matéria de ciências, porque nós vamos falar do período de gestação de alguns animais. Alguns animais nascem de ovos e o período que eles passam crescendo dentro dos ovos é chamado de incubação. Outros animais crescem dentro da barriga da mãe e esse período é denominado gestação. Os períodos de gestação variam de espécie para espécie. Vamos conhecer o período de gestação de alguns animais? Então vamos só recordar. Alguns animais nascem de ovos, por exemplo, os pintinhos nascem de ovos, passarinhos nascem de ovos. E existem outros animais que nascem de dentro da barriga da mãe. E esse período que ele fica dentro da barriga, ele é chamado de período de gestação. Então esses animais que nós vamos trabalhar aqui hoje, nasceram da barriga da mãe. Nenhum deles foi de ovos. Então nós temos aqui o hipopótamo, a vaca, o urso polar, o leão, cavalo, gato, cachorro, elefante indiano, lobo, tigre, coelho, leão marinho e o porco. No caso de nós, seres humanos, o período de gestação é de nove meses, aproximadamente. Então esse é o nosso período, é o tempo que nós ficamos dentro da barriga da nossa mãe antes de nascer. Agora, o período de gestação, ele vai variar de espécie para espécie. Em alguns animais, esse período de gestação vai demorar muito tempo e outros vão acontecer mais rápido. Por exemplo, no caso dos coelhos, o coelho tem um período de gestação de 30 dias. Enquanto que o elefante demora 624 dias, ou seja, aproximadamente dois anos. Então é um período de gestação muito maior. Então vamos ver os outros animais. O hipopótamo tem um período de gestação de 240 dias. A vaca de 284 dias. O urso polar de 240. O gato de 63 dias. O leão, 100 dias. O cavalo, 330 dias. O cachorro, 63 dias. O elefante indiano, como nós vimos, 624 dias. O lobo, 63 dias. O tigre, 105 dias. O coelho, 30 dias. O porco, 112 dias. O leão marinho, 350 dias de gestação. Então deu para vocês perceberem como que pode variar de um animal para o outro. Então agora nós vamos passar para a atividade na página 137. Responda. Número 1. Alguns animais nascem de ovos. Como é chamado o período que esses animais passam crescendo dentro dos ovos? Período de incubação. Número 2. Gestação é o período em que os animais crescem dentro da barriga da mãe. Qual é o tempo de gestação do leão e do gato? Então vamos ver. Leão, 100 dias. Gato, 63 dias. É só consultar aqui na tabelinha, tá? Analise. Número 1. Qual dos animais mostrados na página anterior tem maior tempo de gestação? E qual tem menor tempo de gestação? Nós acabamos de falar. Quem tem o maior tempo de gestação é o elefante. Porque o elefante leva 624 dias. O seu filhote fica em gestação durante 624 dias. Portanto, é o maior tempo. Enquanto que o coelho tem o seu período de gestação por 30 dias só. Portanto, quem tem o maior tempo de gestação é o elefante. E o menor é o coelho. Número 2. Quais desses animais tem o tempo de gestação igual a aproximadamente 2 vezes o tempo de gestação do coelho? Olhem aqui. Então tá comparando com o coelho. E tá falando que demora o quê? 2 vezes mais do que o período que o coelho leva de incubação, de gestação. Então, se o coelho leva 30 dias, 30 vezes 2 seria 60. Então o que tem mais próximo aqui é o período de 63 dias. Então qual que é a resposta? Gato, cachorro e lobo. Por quê? Porque esses três animais, eles levam 63 dias de gestação. Olhem pela pergunta, ó. O tempo de gestação igual a aproximadamente 2 vezes o tempo de gestação do coelho. Então é esses três animais que nós falamos. Número 3. Qual é a diferença entre o tempo de gestação do leão marinho e do cavalo? O leão marinho leva 350 dias para nascer. Enquanto que o cavalo, 330. Embora o tempo de gestação seja bem parecido, bem próximo, o cavalo tem um tempo menor ainda do que o leão marinho. E qual é essa diferença do leão marinho para o cavalo? É de 20 dias. 330 para o cavalo e 350 para o leão marinho. Então aqui, como está querendo saber a diferença, vocês poderão até fazer uma continha. de 350, que é o tempo do leão marinho, menos 330, que é o tempo de gestação do cavalo, que vai dar o total de 20 dias. Número 4. Quais desses animais tem o tempo de gestação entre 6 e 9 meses? Entre 6 e 9 meses vai dar um total aproximado, olha aqui, ó, de 240 dias. Então vai ser o hipopótamo e o urso polar. Aplique. Número 1. O tempo de gestação do ser humano é aproximadamente 270 dias. Esse tempo é mais próximo do tempo de gestação de qual desses animais? Se nós demoramos em torno de 270 dias, cerca de 9 meses, o animal que mais vai se assemelhar ao nosso período de gestação é a vaca, porque a vaca demora 284 dias para nascer. Número 2. Os coelhos vivem em média de 5 a 6 anos. O que você acha que aconteceria com a população de coelhos se o tempo de gestação deles fosse igual ao dos elefantes indianos? O que vocês acham? Essa resposta é pessoal, mas vamos refletir um pouquinho. Nós percebemos que o elefante tem um período de gestação muito grande, que é em torno de 2 anos. Enquanto que o coelho, ele é conhecido até como um animal muito fértil, porque o período de gestação dele é bem pequeno, que é de 30 dias, ou seja, em um mês. Então, se o coelho tivesse um período de gestação igual ao elefante, que demorasse 2 anos, o que aconteceria então com essa população de coelhos? Iria diminuir muito. Percebam que a população de elefantes não é uma população tão grande, enquanto de coelhos é muito grande. Então, se aumentasse o tempo de gestação, iria diminuir a quantidade de coelhos, ou seja, diminuiria a população de coelhos. Agora, se fosse ao contrário também, iria o que? Se o elefante tivesse uma gestação de 30 dias, iria aumentar a quantidade de elefantes no planeta. Deu para entender a diferença? Então, aqui, nessa pergunta aqui, vocês podem colocar bem resumidinho, tá? Reflitam, pensem um pouquinho nisso que eu falei, conversa com o papai, com a mamãe em relação a isso, e formulem a resposta de vocês, tá bom? Passando para o caderno, vocês vão fazer o cabeçalho de hoje, e em seguida nós vamos fazer uma atividade que está relacionada com essa atividade do livro. Esses animais que nós trabalhamos, nós vamos formar a partir de agora uma lista, colocando o nome destes animais em ordem alfabética, para a gente recordar um conteúdo que nós já trabalhamos. Lembra que eu já ensinei ordem alfabética e eu disse que, para eu escrever palavras em ordem alfabética, eu preciso seguir as letrinhas do alfabeto. Então, quando eu tenho algumas palavrinhas, a primeira coisa que eu vou olhar, é se eu tenho palavra com a letra A, depois com a letra B, C, D, e assim por diante, até chegar na letra Z. É isso que nós vamos fazer a partir de agora. Então, eu começo. Eu tenho algum animal com a letra A? Não tinha nenhum, portanto eu não coloquei. Não tinha com a letra B também. Em compensação, tinham três animais com a letra C. O cachorro, o cavalo e o coelho. Quando a primeira letra da palavrinha é igual, eu tenho que olhar a segunda. Então, aqui no caso, Cá e Co. Sabendo que o Cá vem primeiro que o Co, então cachorro e cavalo vem primeiro. Nesse caso aqui, eu olhei a primeira letra era igual, a segunda letra era igual. Então, como que eu sei que cachorro veio primeiro do que cavalo nessa ordem alfabética? Por quê? Quando a primeira letra é igual, a segunda é igual, eu vou analisar a terceira letra. E analisando a terceira letrinha, a letra C, ela vem primeiro do que o V. Olhem lá. A letra C, ela vem primeiro do que a letrinha V no alfabeto. Deu pra entender? Por isso, então, cachorro, cavalo e coelho. Aí depois com a letra D. Não tinha nenhum animal com D. Aí passando pra letra D. Não tinha nenhum animal com a letra D. Então, eu fui para a letra E. Com a letra E, tinha o elefante indiano. Então, completem aqui. Elefante indiano. A, B, C, D, E, F. Tinha algum animal com F? Também não. Depois do F, vem a letra G. Com G, tinha o gato. F, G, H. Com H, tem o que? O hipopótamo. Olhem lá. Hipopótamo. E não tinha? J, K, L. Com L, tem. Com L, tem o leão. Tem o leão marinho. E tem o lobo. Então, nós vamos colocar primeiros com o L. Porque L vem primeiro que o L. Então, leão e leão marinho. Aqui, como a primeira palavra era igual, então, depois, eu teria que estar analisando a segunda palavra. Como aqui não tem, então, o leão vem primeiro. Depois, leão marinho. E lobo. Não tinha palavrinha com M, nem N, nem O. Passando para a letra P. Nós vamos ter o animalzinho que é o porco. Então, escrevam aqui, porco. Depois, Q, R, S, T. Com T, nós temos o tigre. Tigre. Depois, a letrinha U, urso polar. Urso polar. V, que é a vaca, no número 13. Com W, X, Y e Z, nós não tínhamos nenhum animal aqui na nossa lista. Então, para eu chegar à conclusão dessa ordem alfabética, eu precisei, no caso da letra C, avaliar até, analisar até a terceira letrinha. Depois, aqui no E, G, H, eu olhei somente a primeira letrinha para poder analisar. No L, eu precisei olhar a primeira e a segunda. No caso do P, só a primeira, do T também, o U também e o V também, só a primeira letrinha. Então, agora, nós vamos fazer a leitura do nome destes animais. E depois, vocês vão treinar em casa sozinhos, tá? Cachorro, cavalo, coelho, elefante indiano, gato, hipopótamo, leão, leão marinho, lobo, porco, tigre, urso polar e vaca. Então, eu coloquei essa ilustração somente para eu não ter que ficar indo e voltando toda hora na folha do livro, para poder facilitar. Então, eu coloquei a imagem. Então, vocês, no caderno, vão só fazer o cabeçalho e a ordem alfabética do nome dos animais que nós trabalhamos hoje. Tudo bem? E essa foi a nossa aula de hoje. Estarei deixando para vocês, lá no grupo de estudos, a correção das atividades de ontem. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais do período de gestação de cada animalzinho. Um grande beijo e até amanhã. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!